e olha os comentários do site que eu vou revelar aqui para vocês a melhor plataforma para trabalhar online realizando tarefas para mim a melhor plataforma para ganhar dinheiro trabalhando com disciplina e responsabilidade todas as terças-feiras imediatamente eu recebo no paypal o que eu trabalhei durante as semanas todo dia tem tarefa olha o segundo comentário eu tenho quatro retiradas de 40 dólares se você vem aqui ó 40 x 4 é 160 dólares 160 doleta 828 reais fica até o final desse vídeo eu postei esse vídeo na data de ontem sobre responder pesquisas pagas e vocês não acreditam tem gente que implementou a minha técnica e já tá ganhando dinheiro um dólar.25 centavos vamos depois que vamos é só o começo outra pergunta respondida corretamente com sucesso parabéns mais uma só esperar o pagamento contabilizar antes eu era reprovado em todas as pesquisas depois que conheci o canal do Rodrigo e seguir as dicas e estudar o conteúdo só não ganha dinheiro com seus métodos quem realmente não tem foco uma das características mais importantes das pessoas que fazem parte do meu grupo vip do telegram pessoas que estão ganhando dinheiro todos os dias os meus vídeos é apenas uma dá uma olhada no que o talis falou o método foco persistência não ganha dinheiro com seus métodos quem não quer Rodrigo hoje eu vou apresentar mais uma possibilidade confiável aonde eu recebi pagamentos na semana passada vários pagamentos de 10 de 5 de 10 centavos de dólar qualquer conteúdo que você assista pela metade a sua compreensão o seu entendimento sobre as técnicas não serão impossível gente como você consegue assistir uma maratona na Netflix na prime vídeo de duas horas de 15 horas e não conseguem ficar concentrados e um vídeo de 10 minutos que vai colocar dinheiro para dentro do seu bolso então se comprometa a minha metodologia de ensino corre na contramão desses canais eu sou um cara que eu mexo com exatas o número eu sou muito lógico quer aprender a ganhar dinheiro de uma vez por todas você vai ter que ficar até o final do vídeo se você pular o processo você não vai entender o conteúdo eu vou explicar o principal motivo de você nunca ter ganhado dinheiro eu vou mostrar para você a maior oportunidade eu tô cansado de falar da empresa do teste tem pessoas ganhando 15 mil reais em 30 dias fica até o final desse vídeo é impossível que você não entendam que para mais de um milhão de pessoas funcionam e somente para você que não entende que isso aqui se chama trabalho gente e trabalho se faz 365 dias ao ano não adianta você entrar dentro desta plataforma hoje amanhã e depois e no resto da semana você esquecer a plataforma porque você não teve resultado no primeiro dia ou nas duas primeiras semanas é por isso que as pessoas não ganham dinheiro porque as pessoas desistem rápido tarefa simples dinheiro real ganhe dinheiro extra com pequenos trabalhos que você pode fazer de qualquer lugar a qualquer hora e de qualquer dispositivo você precisa seguir a lógica exata você vai se cadastrar você vai se candidatar as tarefas você vai concluir e você vai ser pago pagamento semanal via PayPal ou Bitcoin quais são as tarefas desenhar uma caixa ao redor de um objeto categorizar a cena de uma imagem transcrever áudio para textos acompanhe o mesmo objetos nos quadrados quem das tarefas uma variedade de equipes pequenas startups e universidades façam a leitura de todas as informações ao qual você vier a encontrar dentro da da plataforma de acordo com as informações que você colocar aqui vai ser a quantidade de projetos que você vai receber tudo bem então você tem duas possibilidades você tem um cadastro manual ou você se cadastra pelo Facebook e lembrando eu vou deixar aqui resultados da empresa que está contratando brasileiros no final do ano o resultado de mais de 15 mil reais em 30 dias fica até o final deste vídeo dá uma olhada nas tarefas em destaque lembrando isso aqui são micro tarefas todas as tarefas vocês precisam passar por um teste de avaliação que até uma criança passa nessas tarefas você vai ler o que está falando e não façam nada pelo achismo vocês precisam ler o conteúdo zezinho leiam a própria plataforma raiva e micro coloca aqui do lado aonde está aqui o a seta amarela o que deve ser feito não sejam preguiçosos aqui estão as estatísticas aqui estão os rankings essa parte dos rankings são as pessoas ao redor do todo mundo que estão trabalhando ativamente dentro desta plataforma e aqui está a quantidade de tarefas ao qual as pessoas vem é conquistando no período que elas permanecem dentro da plataforma né olha a quantidade de dólares aqui ó estou aqui gente são ganhos reais ganho do último dia e de todos os tempos ganhos esta parte da folha de pagamento é onde você vai gerenciar os seus ganhos não existe dificuldade em desenvolver essas micro tarefas a dificuldade que você pode encontrar é aquilo que eu falei no início do vídeo gente não é querendo ser chato o que impede você de não ganhar dinheiro neste tipo de metodologia de trabalho é você mesmo as pessoas que tinham o mesmo tipo de pensamento que o seu hoje essas pessoas elas mudaram a postura olha a quantidade de resultados que eu tenho mostrado aqui para vocês eu sou um cara chato tudo bem mas é o cara chato que está colocando dinheiro na mesa de centenas de brasileiros eu vou deixar você com resultados das pessoas que estão fazendo dinheiro na empresa e o teste se você tiver dúvida de como desenvolver de como se cadastrar lembrando você não vai fazer apenas um cadastro na empresa e o teste você vai criar a sua nova profissão e você será próxima pessoa a ter resultados iguais a o teste 80 dólares e é isso aí galera ao teste pá e ainda dá oportunidade para aqueles que ainda não completaram o perfil em forma de link está para acessar outros projetos alguns projetos libé